Música E você que está nas primeiras primeiras, você imagine que você faz parte de uma banda, é... Ao invés de assistir o show, você veio participar, você veio fazer esse show pra essa galera aqui. E hoje você faz parte dessa banda. Talvez você saiba tocar outro instrumento, talvez não, mas hoje a sua realidade é a seguinte. Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta, porque eu tenho certeza que você gosta de algum instrumento. E você hoje sabe tocar muito bem esse instrumento. Daqui a pouco, não agora, eu vou mudar até três, e quando eu chegar no primeiro três, você simplesmente, de olhos fechados, vai segurar o seu instrumento que você mais gosta. E se preparar para o teu cabeça em público, o Arábia e o Deus do Terra do Santo Agostinho. Um, dois, três, de olhos fechados, segura o seu instrumento. Isso, só de olhos fechados, violão, itaba, que tem um instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Só segura, de olhos fechados, só segura, segura, isso, segura. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar, então afina o seu instrumento agora. Vai afinando, vai, afina, afina, isso. Vai afinando, isso, vai afinando, batera, isso, afina, não sei, vai, afina. Estou falando, estou falando, estou diferenciado, afina, violão, isso, afina, batera, isso, vai afinando, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar, hein, jazz? Vai, 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 vai Vai, vai, toca. Vai! Vai, 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 toca! Vai, mano, vamos ao ritmo! Vamos ao ritmo agora, TUR ROCK! TUR ROCK! É um instrumento, vai! É um instrumento, vai, vai. Arrebenta, 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 TUR ROCK! Vai, 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 vai! Vai, rebenta, rebenta! Vai, 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 meu lindo, vai, vai Vai, 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 vai Arrebenta, arrebenta, vai banda, vai Vai ser cada, vai, vai Vai, vai, vai Presta atenção, mano, presta atenção É o mesmo instrumento Só que inverte a mão, inverte a mão Inverte a mão! Fica mais difícil tocar! Inverte a mão! Inverte a mão! Inverte a mão, violino! Vai! Inverte! Inverte! Eu não sei o que que é isso aqui, né? Ele não toca nada! Vai! Inverte a mão! Inverte! Eu não sei! Vai! 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 Presta atenção, banda! Presta atenção! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Em vez de tocar com a mão, você vai tocar com os pés! Toca com o pé! 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 Toca com o pé! É o mesmo instrumento! Só toca com o pé! Toca com o pé! Tem o que tá dirigindo a ponta ali! Vai! Com o pé! 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 Com o sertanejo! Tocando com o pé! Toca com o pé! Com o pé! Com o pé! Com o pé! Vai! Vai, ó! Vai ser de uma forma diferente! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Eu mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar com a bunda! Vai! 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 3, 2, 1, olhos abertos, olhos abertos. Oi, meu Deus do céu. Tudo bem? A salva de palmas é a nossa banda aqui. Vamos embora então. Tá gostando do show? Hã? Tá bom. Vamos lá. Muito bem, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo. Um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Sabe quando aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela? E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano e a temperatura começa a subir a partir desse momento e você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo agora. E a temperatura sobe para 22, 23, 24 graus agora, 25. Você começa a sentir esse calor tomando conta do seu corpo. 27 graus agora, 28. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. As suas mãos começam a transpirar. Você começa a sentir esse calor insuportável tomando conta do seu corpo. Ai, 40 graus agora, 42, 43 graus agora, 45 graus. Ai, que calor insuportável. O dia mais quente do ano chegou. É como se você estivesse no deserto. Começa a se abanar. Só isso que te alivia. Se abana. Ai, vai se abanando. Isso, se abana, se abana. Isso, vai se abanando. Isso, se abana. Isso, se abana. Abana o colega do lado para ajudar. Dá uma força. Ajuda o coleguinha do lado. E ai, claro, aquele ventinho gostoso do sul, começa a bater. Hum, e vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora, começa a cair. Para 30, 20, 19 graus agora, começa a fazer frio. 18, 17. O dia mais frio do ano chegou. É como se você estivesse numa geleia. Você esquece que eu vou colocar a blusa. Isso, 18. 17 graus agora, 16, 15. 10 graus agora. Aquele vento, aquela chuva gelada começa a cair. Você começa a tremer de frio. É um frio insuportável. Aquele frio que vem de dentro do osso. É um frio insuportável. Isso, agora saltou o banco. Isso. Menos 2 graus agora começa a tremer. Ai, abraça o coleguinha do lado para ajudar. Só ele que desquenta a braça. Ai, menos 10 graus. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. Meu Deus. E você se sente muito, muito bem. Ai. Não é camisa de força, irmã. É blusa. É blusa. Não, é blusa. Não é camisa de força.